Você vai o que mãe? Vai andar de Tesla Vai andar de que? Tesla! Até o Lorde tá animado Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Calma, eu sei que eu tô um pouquinho estranho nesse vídeo Mas eu acho que é o meu cabelo É porque eu cortei o cabelo já Esse vídeo tem mais ou menos 3 ou 4 semanas que ele foi gravado Só que eu deixei esses arquivos salvos no meu computador Então pra parecer que é o mesmo vídeo Eu coloquei a mesma camisa E agora é com você Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje o vídeo é uma loucura Pela primeira vez eu vou deixar a minha mãe dirigir o meu Tesla É isso mesmo que vocês ouviram Hoje eu vou deixar a minha mãe dirigir o meu carro Pela primeira vez Ela tá precisando sair Ela vai ter que ir na farmácia, eu acho, algo assim E só o meu carro tá aqui em casa E é a primeira vez em 4 meses que ela vai dirigir o meu carro Até então ela nunca tinha dirigido, nunca tinha deixado ela dirigir Porque o meu carro ele é realmente um pouco diferente O Tesla ele é um pouco diferente pra dirigir E eu queria muito poder gravar essa experiência da primeira vez dela aqui pro canal Eu queria deixar salvo isso pra ela poder ter Pra mostrar pros meus netos, mostrar pros meus filhos, mostrar pra vocês E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também É uma experiência totalmente diferente Uma pessoa que dirige um carro a motor Pra uma pessoa do nada pegar e dirigir um carro elétrico Principalmente o Tesla com toda a tecnologia que ele tem Eu não pretendo me aprofundar muito mostrando pra ela as coisas Mas eu só queria que ela tivesse a sensação Como que ia ser a primeira vez a sensação dela dirigir um carro elétrico O pedal, a gente no Tesla não usa o freio basicamente O pedal do freio não é usado Só o do acelerador Então ela não sabe disso Ela nunca fez isso Então vai ser estranho E eu queria muito gravar aqui pra vocês Pra vocês poderem também ver junto Passar, ter essa experiência junto com ela Se você estiver vindo pra Orlando Você acabar se esbarrando comigo Eu deixo você dar uma voltinha no Tesla Pra você poder ver como é Eu te dou essa moral, fechou? Então me segue lá no Instagram, lorensofranco10 Já deixa o like nesse vídeo Porque depois você vai esquecer Então deixa o like agora E comenta também Pra gente poder estar interagindo Eu vou estar lendo os comentários Minha mãe já está descendo Pra ela poder andar no carro Você vai o que mãe? Vai andar de Tesla Vai andar de quê? Tesla Até o Lorde está animado Vai andar de Tesla Vem vacina, ó Segunda dose Foi? Foi Você está vacinada? Vai andar de Tesla Vai andar de Tesla vacinada Yes Gente, mas eu estou falando Ela está falando que vai andar de Tesla Ela vai dirigir o Tesla Ela não vai andar de Tesla Dirigir o Tesla Pela primeira vez Ela estava carregando aqui o carro Deixa eu desbloquear só pra poder Deixa eu deixar aqui A gente deixa E eu vou de passageiro pra poder ver Isso acontecer Meu Deus Ai meu Deus Eu vou andar de Tesla Tá A primeira coisa que você tem que fazer Quando você entra no carro Depois de unlock ele Você tem que colocar essa chave aqui E deixar ela aqui paradinha Pra o carro poder ativar Agora você aperta o freio Ah, ela fica aí? Ela fica aqui assim Sem nada? Sem nada Aperta o freio Pera aí O carro pode ligar Pera aí Vou pôr o cinto primeiro Boa Boa Acho que eu vou seguir essa Acho que eu vou seguir essa dica também Muito importante Esse banco não vai pra frente não Mas vai não dá lá Vai No canto aí do carro Tem o negócio pra mexer no banco Ah, yes Foi? Foi Oh meu Deus E agora faz o que? O retrovisor tá bom? Tá Põe e aperta o freio O freio? Ok Pronto Agora você abaixa isso aqui Abaixa tudo Tá no D Acelera É só isso? É Ai meu Deus Acelerar? É Já tá aí Ai meu Deus O carro tá indo Sozinho Por quê? Não, peraí que tá vindo um carro ali Aí agora Eu tenho que Freio Não, freiei e parou de vez É, na hora que você tira o pé do acelerador Ele vai parar sozinho É Então tá, peraí Ai meu Deus Não faz nem barulho É muita engraçada Não pode nem acelerar igual você, né? É Pra ele dar aqueles Não, ainda não Tá no modo chill Tá no modo Coloquei no modo normal assim do carro Pra ele ficar bem de boa Ah, pra bem devagarinho Bem de boa, né? Pra você parar é só você tirar o pé do acelerador Você não precisa apertar o freio Ai, é Não acredito Por isso que ele é estranho O carro ele vai parar sozinho Você não precisa apertar o freio Você só usa um acelerador Por isso que eu queria gravar esse vídeo Da primeira vez da minha mãe dirigindo Porque é muito diferente esse carro É diferente Ele é muito estranho Na hora que você tira o pé do acelerador O carro ele não continua Ele para Ele freia 100% Ó, é verdade Tirei o pé do acelerador Parou Tô fazendo um teste Primeiro, né? Em volta de casa Porque eu não quero Porque eu re-risco De acontecer alguma coisa Exatamente É, por favor Por favor Pelo amor de Deus Porque Ele é bem diferente mesmo Então tipo assim Na hora que você tá acelerando E você tira o pé do Você tá numa pista 70 por hora Você tira o pé do acelerador Ele começa a frear O carro começa a diminuir a velocidade Se você não botar mais o pé no acelerador Ele vai chegar a zero Rapidinho Na hora de cortar então O carro Na hora de cortar o carro Você tem que acelerar Exato E não pode frear Ou então tirar o pé do acelerador Porque senão ele para É, você não pode Você não tira o pé do acelerador O que você vai fazendo pra frear ele É tipo Você vai tirando o pé do acelerador Ele vai freando Ah, ok Então quanto mais você tira o pé do acelerador Mais ele vai freando Exato Entendi Ao invés de você fazer igual num carro normal Que é tirar o pé todo E apertar o freio Ok, entendi Aí então Ok Aí eu cheguei ao meu destino final Que eu estou indo na farmácia Tirar umas fotos Pro meu documento Aí eu cheguei ao destino final Vou parar o carro Vou estacionar E tal E pra eu sair do carro E pra desligar o carro Eu faço o que agora? Você pode apertar esse botão Aqui Ah, eu aperto aqui Que ele vai entrar no parking Tá vendo? Ok Ou você pode Aperta o freio Aí Ou você pode só abrir a porta Se você abrir a porta Ele também vai pro parking Abre a porta Tirei o pé Ele tá no bem Ele tá no normal Ele tá no normal Oi E aí eu vou sair com ele assim? Se você abrir a porta Ele vai entrar no parking Abre a porta Olha lá Ele foi pro parking sozinho Ah Tá vendo? Ok Era isso que eu tava querendo entender Que eu falei Gente Cadê as marchas desse carro? Não, ele já tá E pra eu dar ré? Agora Eu queria ver você dando ré E agora pra eu dar ré? Fecha a porta de novo Boa Vamos com o cinto Gente Literalmente Eu tô aprendendo A dirigir de novo Pode isso É totalmente diferente Muito diferente Aperta E joga agora pra cima A ré pra cima Mais uma Aí Aí abre as câmeras Só cuidar pra não atropelar Uma menina ali Jogando bola Mas agora não tem erro Ok Agora não tem erro Então já entendi Então é aqui E agora pra ir pra frente E lascou É pra baixo Parei no parking O D é pra baixo Ah, o D é pra baixo Mais um Mais um Aí Você viu que tem um É tipo assim É mais forte É tipo como se você estivesse fazendo duas vezes E o ré também Ah, então eu abro aqui Parei E já tá no parking Acabou Aí eu vou sair Você vai sair do carro Vai sair do carro Você leva Isso aqui junto com você Aí eu levo a chave comigo Fecho E passa ela aqui Fe... Aí Fechou Fechei? Fechou Aí agora pra abrir Passo aqui Passo aqui de novo Mas... Não, é no meio Embaixo da câmera Tá vendo? Aí abriu Ah, ok Então agora eu posso ir, né? Posso dirigir Meu Deus Agora está aprovada É bem diferente Muito Muito diferente Quanto a música Essas coisas aí Você não precisa se preocupar não Depois você aprende a colocar a música Não precisa de música Na verdade pra colocar a música Deixa eu deixar uma playlist tocando aqui Que aí fica mais... Cadê? 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 Ah, deixa um joguinho Que aí eu deixo ele dirigindo Não, não E aí eu vou só jogando Tá maluco Tá maluco Tá maluco O que você acha? Não, vou botar aqui um... Uma playlistzinha Pra poder tocar E... Pronto Beijo, mãe Vai confiar? Eu vou Mais ou menos Pode ir Fecha o vidro, tá aberto Primeira vez de Tesla Uhul Pelo amor de Deus, véi Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida mais não Meu Deus Meu Deus Tá maluco, véi Eu... O que eu tô fazendo? Minha mãe já saiu com o carro agora Primeira vez que ela dirigiu o carro Primeira vez que ela dirigiu um carro elétrico Né, o Tesla Desde então Eu nunca tinha deixado ela dirigir Todo esse tempo Acho que já tem três meses Quatro meses que eu tô com o carro E ela nunca tinha sentado no motorista Pra poder dirigir Porque eu queria muito gravar o vídeo Pra vocês poderem ver Uma reação, assim, de verdade De uma pessoa que tá acostumada A dirigir carro manual Carro automático, né Um carro com motor E do nada pegar um Tesla Um carro elétrico pra poder dirigir E eu queria muito gravar essa reação Queria muito gravar essa experiência Aqui pro canal Então eu espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal É, sim, uma experiência muito diferente Só que tem algo a mais Vocês sabem que o Tesla tem aquela aceleração rápida Aquela que ele do nada Ele acelera porque não tem marcha Não tem nada disso Como é um carro elétrico Ele chega de 0 a 60 em 3, 4 segundos Só que eu não ativei no carro Tá no modo normal No modo básico Porque eu vou colocar isso lá no meu Instagram Então se você não me segue no Instagram Me segue agora Lorenzo Franco 10 Porque eu vou gravar com a minha mãe dirigindo E vou colocar no modo esporte Pra ver a reação dela Se você quiser assistir É só me seguir no Instagram Lorenzo Franco 10 Espero que você tenha gostado Comenta aí o que você achou desse vídeo Deixa o like Ativa as notificações E a gente vai ficando por aqui Um beijo no seu coração E eu te vejo no próximo vlog Oh, minha mãe acabou de chegar em casa Vamos ver como que foi a experiência Foi da hora? Oi, foi muito da hora Gostou? Apaixonei Foi difícil de frear? Hã? Foi difícil de frear? Não, muito gostoso É bom, né? Muito Eu vou querer andar todo dia um pouquinho agora Tá maluca Vai querer um Tesla também, mãe? Eu vou Eu quero Vamos comprar um Tesla, então Nossa, top demais Agora é só Abre o Clica no Na energiazinha ali Clica na energia ali Do lado Onde carrega Na fotinha Tem um raio Tá vendo o raio? Clica no raio Aê Só pra poder colocar pra carregar Aê Pronto Tchau